E aí 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 era fora do comum, eu não tenho nem o que dizer, sabe? Sinto muito A falta dele Na verdade Minha mulher é como minha mulher fala, né? Que você gosta de mim Mas amar você é o Martin Senna E todo dia 1º de maio eu procuro sempre estar aqui presente Pra rever os amigos Recordar os bons momentos que passamos sempre juntos Na telinha aos domingos Com o Senna Que era a morte, né? Porque Vem aqui, velho Tem uma tristeza e ao mesmo tempo Tem alegria quando chega maio Final de abril Pra eu vir pra São Paulo Por causa disso aqui, você é muito besta, você vai e vou Enquanto ele te ver eu vou Continuo querendo ver o cara do mesmo jeito Eu acredito que De maneira geral O país é carente de pessoas Com o perfil do Ayrton Sabe? Que te dê esperança Que te dê motivação Entendeu? E aí Olha para o afeto Tchau e aí Obrigado.